Eu Tenho Mais O Que Fazer Eu Tenho Encanado Porque Armou Isso Comigo Tô Pirado Revoltado Não Vou Ser Mais Seu Ombro Amigo Ah, para aí Para, 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 tá louca Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para a sua casa, caiu de vez Eu sei do seu passado Você faz tudo errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Eu já tô cansado Eu já tô cansado